se derrubar esse demônio eu pai eu derrubei aqui é igual de novo essa mensagem aqui mano meu deus o o o neto estendido que se encheram o saco realmente não se chamou o 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